Pega, compra três lanterna aí já, vai. Três lanterna, dale, compra. Comprou? Não. Comprei, 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 comprei. Na boca, ô chefe. Já começamos com chuva já. É, foda. Cara, isso aqui tá com cheiro de terra novidice, hein? Não é? Não é, é raiz. Tá, vamos lá então, né? Ah, tem que chegar o bagulho. Espera chegar aí. Eu espero que não seja taxado, mano. Ritual, ritual. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos já? Vamos já? Vamos, 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 vamos. Cara, tem que ser muito rápido. Olha como o tempo passa rápido, tá maluco? É, cara. Quando a gente menos velha, a gente já tá com mais de 30 anos, tá ligado? Eu não sei disso, não. A gente tem que aproveitar a vida, mano. Eu não sei disso. O único com mais de 30 anos é você, ela. Eu não sei se tá falando não, mano. Ali, ali, ali do outro lado, ó. Já vou pegar, tá? Dá licença. Pega, pega. Pega, vai. Pega isso. Pega. Ele morreu. Ele tá vivo. Pega, ele vai ser pulado, mano. Boa. O que? Oxe, quem ligou a Luiz? É com presença? Aqui, ó. Opa. Achei, achei um injultor. Ah, que bacana. Sério mesmo? Olha, que legal. É mesmo? Peguei um negócio muito absurdo aqui. Que isso? Vale quanto? Ah, 39 só. Porra, um bagulho desse tamanho. Coloca lá no começo. Com mais aqui, pô. Ó, tem uma saída aqui. Calma aí, calma aí. Tem coisa. Por que você tá dançando? Você ouviu o Alan? Não, né? É, eu ouvi. Oi. Não, a gente ligou a luz. Ah, é? Foi esse motor que eu achei aqui. Não, não foi você que achou, né? Foi o Galaxy. Entendi, eu não tô vendo nem o Galaxy, irmão. Gente, gente. Oi. Achou o negócio aqui. Mas eu tô com medo de atravessar ele. Calma, calma, não vai. Tá vendo esse estilo aqui, ó? Não sei o que que é isso. Ué, cara. Só fio, cara. Poxa. Isso é só fio porque você se abaixou. Os alienígenas hoje tomam todas as formas que você pode imaginar, cara. Steering wheel? Coloca o volante aqui. Vambora, gente. Já tá com bastante dinheiro, eu acho. Eu acho que isso aqui é algum tipo de mecanismo de detecção. Leva o motor aí, mano. E vambora. Vambora. Acho que a gente já tá com um dinheirinho bom, tá? Acho que é coisa de ir embora já e pagar lá e... É, lógico. Depende. Você vai gastar com besteira o nosso dinheiro? Você vai gastar sem consultar a gente? Ferro, meu. Tá bom. Mas ficou coisa lá na entrada principal, né? Eu vou voltar e pegar aqui na esquerdinha. Boa, boa. Tô gostando de ver o comprometimento. Pra eu falar a verdade, não tem como eu saber se é besteira sem antes testar, certo? Como é que eu ia saber que era besteira? Cara, é porque a gente não precisa... Você viu o review? Você viu o review antes? Não viu o review antes. Cara, os reviews estavam errados, mano. Isso que é foda. Você viu... Mkb HD HD? Viu? Ele falou que era bom. Ele falou que era bom. Falou mesmo? Então tá bom. Vamo, 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 vamo. Vamo. Ô, vambora. Tá daqui. Já vendeu os bagulhos. Daí a gente já vai pra 200 e daí sim o bagulho fica... Agora você vai me jogar pra mim. Machucou? Não, não passei. Tinha um parafuso? Hã? Parafuso? Que parafuso? Alguém achou um parafuso? Não. Ah, as bolsas da minha cabeça aqui tão doidas aqui. Eu achei dois. Ah, é? Ah, tá. Ah, então tamo... Cara, a gente já tá com muito dinheirado. Aqui é coisa de voltar já pra base, hein? Tem ou não? Um meia cinco, cara. Não, já batemos a meta. Vamo embora, foda-se. Vamo pra próxima meta. Ah, bom. Não? É que assim, a gente tem que fazer mais pra farmar dinheiro, tá ligado? Mas... Mas eu quero ver o conteúdo. Ah, tá, tá. Ah, tá, tá. Então, base aí. Bota pra... Ah. Oh! Calma, calma. Bota agora. Oh! 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 O que, cara? O que, o que? As vozes da minha cabeça me deram uma ideia aqui. Fala. E se a gente não vender tudo? Vender só o necessário pra bater a meta. Nossa! Me guarda o resto. Deixa eu só igual, então. Pois é? Hã. Hã. É só fazer as contas que a gente vai levar. A gente tem 165 no total. Opa! Fala. Oh, fala. Você ouviu a ideia que eu dei genial? Não. Qual que foi? Tava pegando o bolo. O bolo de quê? O bar. Delícia, hein? A ideia genial que eu dei é a gente não vender todos os itens. Vende só o necessário pra bater a meta. O resto guarda no armário. Mas eles não somem? Não faço ideia. Tá bom, ganha então. 130 e 7. 130, exatamente. 130 redondos. 130. 130. Ah, eu tenho 37. Quanto? 126. Não, dá pra melhorar o iPhone. Vamos aí. A gente tá com 100... Calma, tem 130, tá falando pra mim. Aqui tem 126. Não tem nada no teu bolso, não? Só minha lanterna. Ah, com isso aqui dá 144. Não, pra mim dá 130. Ah, então... Com isso aqui, 144. Só isso aqui, 130. Oi! Vê lá, quanto é que deu? Ah! Ué? Onde que? Ué? Ué? Tô roubando, passou na perna. E nós? Fomos escamados. Ah, tem uma porcentagem aí. Tem uma porcentagem, 53% aqui, ó. Ah, não tá... Ele tá pagando 53, não tá pagando 100. Pra gente não ruxar. Não! Tá, então pega de volta. Nossa, não dá pra... Tá aqui... Não, melanterna! Ah, não. Cara! Consegui melanterna de volta. Consegui melanterna de volta. O cara foi rir da melanterna. O cara foi rir da melanterna. Eu não posso sorrir, eu vou me rasgar. Tô comendo. O cara foi rir da melanterna, cara. O cara foi rir da melanterna, cara. O cara foi mais puro, velho. Tô comendo! Mano. Nossa, eu quase rasguei, pô. Maluco. Vambora então, né? Vamo. Nossa, que safado. O cara tava pagando só 50%, mano. Mas a gente consegue ainda. Consegue, né? Consegue, ó. A gente vai ter uns dias só, eu acho, mano. Putz. E aí, Galax? Tá rindo ainda? Tá bem, Galago? Cara, e se nem pra pegar meu corpo aí, ó. Apaga então 16 aí. Que corpo, cara? Que corpo? Não tinha corpo, cara. Não tinha não? Não. Não. Não, bicho, comeu teu corpo, parça. Né, parça? Parça, então eu vou comprar mais uma lanterna aqui pra nós. Aí, ó. Você viu quem tá gastando toda a nossa verba, né? Você viu? Ó, ó. Não queria apontar dedo pra ninguém, né? Ah, eu não queria falar quem, né? Dá pra ver quem tá gastando todo o nosso dinheiro ali, né? Ele. Quando você aponta um dedo, Alan, os outros cinco voltam pra você. Pera. Os outros três... Perigoso jogar esse jogo comendo, cara. Ó, tem aranha. Quer dizer... Ó, um sorriso de aranha. Mosquito. Ah, mas eu comprei coisa. Calma, Arthur Morgan é foda. Cadê, família? Você comprou coisa? E o Alan, cadê? Pode ir lá. Pode ir lá. Não, 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 não. O ritual tem que ser feito sempre. Cara, agora... Vai dar errado a nossa... Vai dar errado essa run. Porque o Alan não tava aqui. Ah, não. Galax. Galax. O que você colocou... O que você colocou... O Galax. Oi. Calma aí, calma aí. Espera a música... Aí, vai. Mostra aí pra ele o que a gente... O que que você gastou o dinheiro. Vamos lá. Ah, não, mano. Coloca aí, vai. Pedido no planeta. Tentando encontrar... O que? Uma... Busca pelos itens. Os itens que temos que vender. Os itens que temos que vender. Pra gente poder comer. É... É... Agora é o feeling. Um... Ah... Yeah... Aham... Aham... Yeah... Vocês vão trabalhar ou vocês vão ficar olhando eu trabalhar só? Ah, tá. O Alan que eu conheci, eu faria uma rima agora, mano. Então, mas o Alan... Eu sou um novo Alan. Eu não tenho mais prazer. Eu já... Acho que alguns bichos têm medo de som, viu? O que foi esse? É mesmo? Pode ser, né? Não faz sentido ter um rádio só por ter um rádio. Talvez faz, hein? Yo... 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 Abrindo a porta. Hum... Yeah... Pegando um aparador. Ih... Pronto. Porra aí. Cortou a vibe. Hum... Procurando mais itens. A música voltou. É. Descendo a escada. Vem, Deus, que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça da guarda, guerreiro... É, mas... Deque-bruns. Yeah. Yeah. São Paulo, Brasil. Zona Norte. Ribeirão Preto. Ahn. Cadê os itens? Eu não encontro os itens. Cadê os itens? É, mano. Tô escaneando a... Aqui, ó. Tô escaneando o corredor. Na sala do servidor. Na sala do servidor. Tá escuro pra cacete. E não tem nada. Menos. Aquela aranha safada. Eu falei? Eu falei. Tinha aranha safada. Hãn. Ela tem medo de música. Relaxa. Yeah. Ah, tem um motor. Tem um motor. Tem um motor aqui. Mano, brau. Vem, Deus, que ele é justo. Ei, irmão. Nunca se esqueça. Aguardo. Tô indo pegar, irmão. Aqui é da ZL. É. Eu vou comer um tremoço. Hum. Oh. Ei. Olha o meu tremoço. Na ZL é humilde. Moro na cobertura. Fazer um arroz com feijão. E eu não tenho medo de altura. Porque a vibe é perfeita. Eu ando de lambreta. Tenho BMW. Tenho Mercedes. E... Ah. Jogo pra cacete. Aqui é mais um. Opa. Agosma. Agosma. Peguei, peguei. Volta, volta. É. Tatua a pé. Hãn. Mas eu não tatuo o meu pé. Porque eu não... Gosto de tatuagem. É. Eu fico sentado jogando videogame. Porque eu sou gamer. Eu gosto de streamar. Mas não gosto de caminhar. Um dia eu fui na Disney. No outro dia também. E semana que vem. Adivinha onde é que eu vou? Isso aí. Na Disney de novo. Pula aí. Eu tô cansado. Tá. Tem muita... Ele vai morrer afogado. Era meu teste, mano. Porque... É. Ele com o radinho. Ele com o radinho. Dois marinheiros nadando pelo mar. O que é isso, cara? Caralho! Porra, irmão! Ficou cumprido! Ele quase foi... De Kevin Mamar. Que isso, cara? E aí? Vai lá, Kevin Mamar. Você que é o Kevin Mamar original. Eu vou. Vou até fazer uma trilha sonora enquanto eu vou. Vai, vai. É. Eu vou nadar. Vou lá. Caralho, que rima Inacreditável, hein, irmão Vai, vai você, cara Ai, caralho, viu? Puta merda Nunca vi isso Ai, afundo Ai Dá pra vir, dá pra vir Agora falta ele Olha o Alanzoca Cabeça de piroca Ele tenta Nada Mas ele não consegue Não tem ar É Chegou Boa Quem gostou, levanta a mão Alan? Eu tô cansado, cara Não consigo subir Não, tudo bem, a gente tem tempo Só procurando item que descansa Ah é, porque eu tô na água Só de ficar parado na água já com a minha estamina Tá, dá pra ir mais um, hein Dá pra ir mais um, vambora Dá, dá, dá Ok Já, pro cara pagar bem, né Pra ele pagar menos Quanto é que tá o dinheiro aqui? 170 Coisa boa, coisa boa Nossa, esqueci de pegar como é a da abelha A gente ia pegar e ia... Você riu o cu Você riu o cu Cara, a gente ia pegar e ia embora, irmão Não, para Não faz isso Não faz isso Não faz... não Por favor Te imploro Ah, vambora, vai Oh, tem um negócio aqui dentro Ah, é o rádio Não vi que você tinha guardado É o rádio, é o rádio Agandei, agandei, agandei Ah, não tá Mas se sentir falta eu levo de novo Não precisa não Não precisa não Já passei vergonha suficiente hoje Ah, tá Gente, é oito horas da manhã e tá sol, hein Caso vocês não viram Tá, vambora, vambora Pô, depois daqui tem um aranzinho Que? Cara, eu animo Eu animo pra caralho Um aranzinho Um aranzinho Que que é isso? Que que é aranzinho? Aranzinho Que que é aranzinho, Galax? Ah, é co... Ah, tá Coisa de nerd Vamos jogar uma Fortnite? Pô, e o The Finals, hein? Ó aqui, o parafuso aqui Cês não enxergam porra nenhuma The Finals, cara Que The Finals Ah, achei! The Finals só quando lançar, né, Galagon? É, já foi a foto, né? Não tem server brasileiro ainda Tá de sacanagem Então vai cagar no mato Não tem Vou deixar aqui na porta Gente, eu vou descer a escada Descendo a escada Ai! Maluco, porra Que que foi isso? Foi um teste Eu deixei desses testes mesmo Testes de fidelidade Não, é de paciência mesmo Para, 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 para Mano, isso não parece ser bom Para, valor não tem Radiação, radiação Solta isso, coloca de volta Não dá, não dá, não dá Volta Vou fazer uma música, vou fazer um bom isso É, a gente tá correndo agora Não, é possível É, a radiação É possível É aqui Obrigado pela música Mano, deixou tudo mais Deixou tudo mais tranquilo Obrigado Vamos correndo Senão vai dar merda A radiação Cara, mas da onde veio a radiação? Vem do planeta ou do... Acho que é do fusível Cara, mas não tá falando o valor disso Qual que será o valor disso? Família, tem uns... Tem uns ratos ali Nossa, o rato, mano Na esquerda Rato amar no cu Cara, eu vou pegar Eu vou pegar a abelha, tá? Eu vou pegar Prepara, calma Não, não, não Para, Alan Alan, não pre... Não, Alan, pelo amor de Deus Oitenta Fica na nave Prepara o botão Prepara o botão Não tem valor ali, pô O valor tá... Não me tranca Não me tranca Só isso que eu peço Quando eu entrar Você deu uma ideia muito boa Você deu uma ideia muito boa Merda Vai dar errado Esse cara é... Ele morreu já Ah, Galo, isso eu não tenho esperança mais Eu tô olhando pela... Pela camerazinha ali aqui, ó Ele tá longe, hein É mesmo? Ele tá longe Aham, ele tá longe, hein Olha aí Ele tá vindo de uma casa, parece Ué Tá lá, viu o ponte vermelho? Ele tá voltando Tá voltando, tá voltando Tá voltando Tá lá o ponte vermelho vindo Não achei É mesmo? Aham Elas estão sem colmeia, velho Acho que elas não... Não deu tempo Elas se reproduzirem Vamos embora Eu vou embora, então Então vamos embora É... Ah, esse flow é rápido, mano De volta pra firma Indo vender Nossos itens pra poder Ter dinheiro pra comer Yeah Vamos lá Vamos, vamos vender Vamos, vamos vender Uh Senão a gente vai Se fu Se fu Nice Ah, mano Mano, isso a gente é só roubar o dinheiro pra gente Pô, dessa companhia Rouba a nave, já Sai correndo Eu também acho, mano Aplica um golpe Não, os caras vão processar nós Galo, dá não, mano Processar como? Ah, vai processar um fantasma? O seu plano é roubar o dinheiro e sumir, é isso? É, lógico Ah Ó, ela vai pagar 100% hein Aí sim, ô... Loco Ah, tem isso Verdade Tem Tava 53 Falta um... Ah, o cara não quer trabalhar não, só quer fazer música É, só... É, mano Só quer fazer piso Ele tá, ele tá perseguindo a outra carreta Ah Acho que ele não gosta de música Por que você apertou? Por que você... Por que você apertou, cara? Eu não apertei, eu não apertei Você não apertou? Ah, ele não gosta de agazar, velho Ele não gosta de música Não, hein Você não apertou, né? Mano, para com música, caralho Você vai morrer Ele morreu Ele morreu O Valor se fudeu Ele morreu Ele morreu Tem mais um item pra vender Isso aqui? É, mais um Mais um Mais um Você tocou, né? Não, vai lá, vai lá Aff Se ele vir agora, eu vou ficar triste Tá vindo, tá vindo Tá vindo Nice Agora a gente divide por 2 GG, né Galagô? A gente... Agora a gente faz nosso... Concluída A gente faz nosso EP Já era Já era Vamos viver aí Vamos viver de música Vamos viver da música Isso aí Tá, é... O que fazer agora? Isso aí? Isso aí? É Opa Opa É, vai ficar o EP solo aí mesmo Eu vou comprar um bagulho pra mim Foda-se Ficaram me zoando Só eu que não comprei nada pra mim ainda, velho O cara tem um radinho Tu tem uma porra do gente pega e do CJ É foda Por que a gente é uma equipe? E o radinho? Por que a gente não comprou o walkie-talkie? Walkie-talkie Comprei 3 walkie-talkie pra nós Não levanta a nave não Deixa eu chegar Boa, boa Ué Ué Ué, a gente já tá no ar? E agora? Tem que botar o lugar que a gente vai Ele vai entregar aonde? Pousa Pousa, pousa Pousa de volta E vão entregar aonde agora? Vai entregar aqui no Gordon Ramsey Ah, você pousou aqui? Mano, a gente não perde tempo quando pousa? Facilou Acho que a gente perdeu um dia já, hein A gente perdeu um dia Não era pra pousar aqui não, galera Não perdemos não Não perdemos não Não pode ficar todo mundo junto ali na frente Que o bicho pega, tá ligado? Se eu não me engano Não, é porque É porque ele tava fazendo barulho na frente Ele não gosta de barulho Lembra? Nossa, cara É o cara que Vamos, vamos, vamos Cadê os itens? Eu não acredito que a gente foi escamado de novo Mano, a gente foi escamado, velho Culpa do Galaxy Por que? Mano, ele pega a geolocalização do radar É lógico A gente tava aqui na Yobiter Como é que ia comprar o item Chegou Chegou Ha 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 Tá Preciso de lanterna Eu tô sem, tá? Tá Alguém mais tá sem? A gente compra no planeta lá Não Tá, vamos pro planeta então, vai Agora vamos ver se a gente perdeu um dia mesmo Eu acho que não Perdemos, a gente vai ter que trabalhar mais Trabalhar mais duro, né? Mais duro que eu? Aí, ó Pronto Suave, ó Tá, não perdemos não Eu quero o foco, hein 248 pontos Nunca passamos desse ponto Tá com eclipse o planeta, viu? Tá com eclipse É mesmo? Isso é perigoso Não olha, não olha pro sol Não olha pro sol Só que tá com Só que tá com Eclipse Não olha sem usar o Filmezinho Ah, tem que pousar, né? Senão não chega Alguém mais precisa de lanterna? Ou não? Não Ah lá, ah lá, ah lá o eclipse Ó Onde? Ah lá, tá com eclipse mesmo Olha Vou comprar uma lanterna só então Pega o celular Pra tirar foto do eclipse Comeu das uns cem vezes, hein Você não tirou no eclipse que teve, Galagão? Não deu Nublado, né? Exercício e cauchão Ih, tá falando pra ter cuidado Porque de certo é tipo É tipo Zelda, sabe? Dá respawn nos bichos A questão é O que que a gente compra pra se defender, mano? Ah, como é que é, velho? Eu não sei, velho Que que vale Zap gun Zap gun é 400, mano Não tem como Tem que comprar um chinelo Pra dar uma chinelada na barata dela Chegou, chegou Boa Ah, ele não tá aqui, tá liberado Ah, tá liberado A gente fez a dança, pode pegar É Essa é a regra Tá, eu vou, eu vou, eu vou Ah, tropa, liga o Eu tô ouvindo Eu tô Cap, cap Mano, eu não sei Eu nem sei, não deu nem tempo Foi tipo morrer de verdade, eu acho Eu acho que morrer de verdade é assim, cara Você tá num segundo, no outro Você não tá mais, tá bom Morrer de verdade Ele não consegue subir a escada Porque tem um galho Família Não é possível Equipe Compraram o toque de enfeite Ô, caralho Ai Eu ia falar não? Tá muito afim de falar não? Rapaziada? Tadinho Alan, tá me ouvindo? Ô, caralho Você não tá me ouvindo? Tô, tô, tô Gente Como é que tu botou aí, caralho? Que botão? Não, não, não Vamos deixar ele achar Vamos deixar ele chegar na conclusão Ele tá lá todo bonitinho Lá, gente Começando a achar que vocês morreram, hein Ah, não Ele vai morrer pro bicho também Alan, tá me ouvindo? Eu nunca sei se ele tá me ouvindo ou não Então foi isso É, eu vou embora Tchau Ah, gente Tá no corpo do bicho Isso foi ótimo, né? Maravilhoso Milady Santos Pega pros três meses Mano Mano, uma minhocona Então A minhocona do Duna ali, velho Levou nós dois juntos Caralho Essa minhoca é do Eclipse, será? Deve ser, né? Pô, mano Vocês acabaram de comprar Vou ter que comprar mais duas lanternas e dois Puta, mas agora a gente vai comprar o bagulho E vai cair no meio da boca da minhoca Caralho, a gente tem que cancelar a dancinha nessa run aqui É Tá muito perigoso, tá muito perigoso Sabe qual foi o problema? Sabe qual foi o problema? O Galaxy não tava Ah, não O Eclipse foi embora O Eclipse foi embora Ah, bom O Galaxy não fez a dancinha junto Aí a gente se fodeu É, amaldiçou Amaldiçou a run E acabou com a... A gente tava junto Sacanagem Agora não tem mais bicho não, né? Melhor esperar, né? Não? Comprei os walk-talk também Comprei duas lanternas e dois walk Vambora Mano, a gente vai ter que trabalhar forte, viu? Vem, essa run aqui vai ter que ser... É, duro Yeah Trabalhar duro Trabalhar duro Trabalhar duro Trabalhar duro Sabe o que tá duro Vamos lá Meu Boa Vim Ué, vai vir dois carregamentos? Achei que ia vir tudo junto Ah, tá É, veio tudo junto Ah, pegaram na minha frente Pronto, pronto Vambora Vambora, vambora Trabalhar forte Trabalhar forte Trabalhar firme Eu tinha uma árvore antes, hein? Eu andava pra subir aí É, pois é Uma árvore É Pior é que nosso corpo só foi com Deus, né? Só O cara já foi, tá? O cara tá com sangue nos olhos Eu fui, eu fui, eu fui Caralho, uma violência foda Tô puto Vamos ligar o... O que? Ah Que que é isso aí? Cuidado aí, tem uns negócios no chão Cara, tinha que tá alguém lá dentro pra ver essa... Ai, ai What the fuck? Quase fiquei cego Pegou no meu olho Pegou no meu olho Tá ardendo, mano Dá uma sopradinha Tem que passar cuspe Tá Mano, tá tudo fechado, velho Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Só que a gente tem que... Tem que voltar lá na coisa, eu acho Pra cá Olha o bagulho aqui no chão, cara O cara não presta atenção em nada Eu vou voltar na nave e ver se... Eu ver se tem alguma coisa pra fazer, tá? Fica no walkie-talk aí, você Testando o walkie-talk, testando o walkie-talk Câmbio Testando o câmbio Pega o motor que eu levo Testando o câmbio Pega o motor que eu levo já Boa Galaxy, vamos ver se vai abrir a porta lá Não me provoca Aqui, aqui Porta C2 C2 Charlie 2, cabio Ala Porta Charlie 2 Charlie 2 Ele não sabe os códigos direito Ai, ai Eu vou guardar não, cara Coloca o rádio aí pra ver Coloca o rádio pra eu ver se vai sair no rádio pra ele Alô, câmbio Cheguei na nave agora Percebemos, câmbio Ah, porta C2 Não sei o que fazer Porta Charlie 2 Ah, porta C2 Galagô, coloca a música aí pra ver se eu consigo botar no rádio pra ele Eu não sei abrir a porta Câmbio Tenta mais, câmbio Cara, eu tô vendo vocês aqui na frente do C2 Mas não sei fazer abrir Já tentou usar o computador, câmbio? Entendi, o computador mostra que tem nove itens no mapa ainda no valor total de 400 reais, mano Câmbio Mas não tem nada, tipo, barra, open door, câmbio Não tem, não tem nada assim Tenta-se, ó Hack Door C2 Abriu meu Funcionou mesmo, caralho Abriu, abriu Não tem nada aqui dentro Não tem nada Ah, vai na direita de vocês aí O que é o 10 aí? Tem um 10 aí na frente de vocês O que é esse 10? Tá, uma porta aberta Galaxy, vai reto Isso, esquerda, esquerda Cabe na sua direita Tem uma porta C1 que eu vou abrir Tô na porta Charlie 1, câmbio Abriu Tá aberta, tá aberta Atrás de vocês, aí tem coisa, parece Tá, atrás de vocês, Galaxy Tô escaneando, câmbio Perfeito, câmbio Ó, tô vendo o item na sua frente, Galaxy, reto Atravessa a ponte, aí, isso Aí, não, pra vocês, isso Isso, aí, atrás dessa porta no canto Ó, acho que tem um item Quer afirmar pra aí, câmbio? Ah, o item é um quadrado verde no mapa, então, câmbio É um motor, câmbio Perfeito, câmbio Não vejo mais nada perto de você, câmbio Eu vou seguir reto, câmbio Galaxy, câmbio Ah, tô seguindo o carro agora, câmbio Oi, eu tô com um motor aí na mão Perfeito, esquerda tem dois itens, reto, reto Dois itens aí, um em cima e baixo, provavelmente Achei um item, câmbio Aí, tem mais um, tem mais um aí, tem mais um Ó, tá na minha frente, tá na minha frente, tá na minha frente Vou pegar o outro, câmbio Tô com os dois itens, câmbio Mas eu ainda posso carregar mais um, câmbio Tem mais um aí na frente da direita de vocês Direita no fundo da sala Tem uma chave aqui no chão, câmbio É o reator Calma, ó, 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 ó É o reator, câmbio Ah, calma, tem outro item Você também tem uma porta na sua direita Sim Sim, câmbio, sim, câmbio Calma aí Ah, tem um item, se você entrar aí, entra aí Galaxy, isso Pega a sua direita, vai ter uma porta com outro item, tá? Tá falando comigo ou tá falando com o Galaxy, câmbio? Ah, Galaxy, câmbio Aí, aí, tem outro item aí, Galaxy, aí mesmo Perfeito, câmbio Galaxy, câmbio, tem... tem uma chave aqui, câmbio Eu pego, então, câmbio Eu não consigo pegar, câmbio Acabou a bateria da minha lanterna, câmbio Eu vou pegar o reator, então, câmbio Você sabe a saída pra sair, câmbio? Não sei, câmbio Na sua direita, cara, você aí mesmo Nessa porta tem outro item, câmbio Você é... A porta tá trancada, câmbio Usa a sua chave que você pegou, câmbio Vou usar, câmbio Pra usar a chave, câmbio Usei a chave, câmbio, a porta abriu, câmbio Perfeito, câmbio Tem um item aí reto, câmbio, direita Reto, câmbio Reto aqui, câmbio Tá escuro, câmbio Tenho medo, câmbio Minha lanterna acabou, câmbio Vamos voltar, câmbio Pega o reator ou não pega o reator, câmbio? Pega o reator, câmbio Não, melhor não, câmbio Não arrisca, câmbio Certo, câmbio Queria saber, câmbio Se já saiu aquele Mike Papa pro Galagô ou câmbio? Não entendi, câmbio Mike Papa pro Galagô ou câmbio? Mandado de prisão, ô caralho Você não entende essas porra, não? Não entendo, câmbio E agora? Pede pra ele guia nós aqui Ah, guia nós aqui, câmbio Ah, tá de noite e a situação aqui tá feia, viu, câmbio? Tá perigoso aqui fora, câmbio Oito da noite Mas a gente tem que sair daqui de dentro, câmbio Cara, eu não sei onde é que é a saída, cara Como que você não sabe? Você tem um mapa, câmbio Eu não tenho um mapa completo Eu só vejo um sextante Aqui, câmbio Aqui, câmbio Reto, 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 câmbio Reto, só reto Agora a gente sabe, né, câmbio Então não se vira, câmbio Tem um item que você deixava ali na porta, câmbio Onde, câmbio? Na porta aí onde você estava Achei, câmbio Tô com o inventário cheio, câmbio Eu vou aí pegar, câmbio A gente espera você vir pegar, câmbio Não, pode vir, vindo, câmbio Certo, câmbio Pô, eu quero ser o... E aí, família? Pô, dá hora, hein, a guiada Mandou bem, câmbio Obrigado, câmbio Eu vou ter que desligar meu rádio Que tá acabando a bateria, câmbio Galagô assume a partir daqui, câmbio Não dá, não dá, não dá Ainda não dá Tá sumindo, câmbio Câmbio, já tô voltando pra nave, câmbio Carregando o... Walkie-talkie, câmbio Tô chegando já, câmbio Cheguei, câmbio O Alan chegou Ele gosta de guiar Ele gosta de guiar Ele é o cara do mapa Mas ele nunca sabe onde é A saída do lugar O Alan De cabeça de pirocater O Alan tem 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 Nota A, hein Quem? Tá virando funcionário Como que você virou funcionário E ainda tô de meio período? Porque eu trabalho pra caralho, né Que o cu, velho Nossa, mano, para Tá escrito employee na minha camiseta No teu tá escrito part-timer Tá tomando um porquê E o que que tá escrito no seu? Ah, eu sou funcionário E você é part-timer E eu? Você também é part-timer, tá? Vocês são tudo... Tudo... Esqueci o nome estagiário, mano Olha como sobe a cabeça, mano Olha como sobe a cabeça Bate a bola Bate a bola Você trabalha pra mim, irmão Você cala a boca Bate a bola? Tá demitido Bate a bola é nada, irmão Fazer piada pro seu chefe, porra Ah, vai lá que eu vou guiar vocês, vai Sim, senhor Daí na próxima alguém me guia Carregou os itens, câmbio Sim, senhor Carregados Perfeito, tá bora Se você for ligar o rádio A gente vai lá dentro, hein Tá bom, tá bom, tá bom Também, sim, senhor Ah, pra abrir a porta Só pra quem curiosa É só escrever o número da porta no PC Literalmente só escrever o número da porta Que ela abre Sim, senhor, câmbio Na próxima alguém guia aí É um bosta Esse chefe é um bosta Porra, é um bostola É um pé na pau na zorba Eu odeio esse chefe, Galax Eu odeio ele Oh, caralho Porra Cara, é ele foda Eu amarro o Galax Vou fudir o botão Eu amo esse jogo, cara Na moral, eu tô apaixonado Entramos, câmbio Tá bom, câmbio Na esquerda aí, se você quiser Reto aí, cap Reto aí Reto aqui, câmbio Reto aqui Reto aí, esquerda Esquerda já tem um item, câmbio Aí, esquerda tem um item aí Ok Ah, achei, achei Ué, não tem nada aqui não, câmbio Ué, tá falando Aqui tem câmbio É um armário, câmbio Eu achei, eu achei, câmbio Aí, cara Faltou competência, câmbio É que eu tenho problema na coluna Eu não posso me abaixar, câmbio Tá bom, tá bom Vamos voltar Vamos voltar Sim, senhor, câmbio Aí mesmo, à esquerda, câmbio Essa sala aí, vocês entraram É um pote de picles, senhor, câmbio Perfeito, câmbio Trave pra mim que eu gosto, câmbio É, tá assistindo demais Senhor, não sei se é o melhor momento Ele volta atrás de vocês, câmbio Tem alguém atrás de vocês, câmbio Não, olha pra ele, não Olha pra ele Desceu, desceu, desceu Relaxa, relaxa Ele voltou, ele voltou Eu fui embora, câmbio A gente saiu Esse é dos bichos mais difíceis Que a gente já viu, hein Que esse? Tem que escanear ele, câmbio Ele era rápido, tá? Mas, senhor, ele vai matar a gente, senhor Câmbio É só não deixar ele matar vocês, câmbio Senhor, soube o adicional de insalubridade, câmbio Senhor, a gente não tem mais tempo Pra ter nossa merda, câmbio Então, vai trabalhar, câmbio Tudo bem A gente vai entrar de novo, câmbio Esse cara é um bosta mesmo Odeio ele Senhor, podia guiar a gente, câmbio Senhor, câmbio Fazendo apoio Fazendo apoio É... Câmbio, calma Não vejo nada, câmbio Pode seguir reto Tá tranquilo aí, câmbio Calma, calma, calma Calma, na sua direita Descendo a escada Câmbio tem um item Câmbio Não, atrás de você Cuidado, o bicho tá vindo O bicho tá vindo, volta De que lado? De que lado? Na sua direita Ele desceu, ele desceu Relaxa, relaxa Ele tá na escada reto aí Onde você tá Naquela escada Tá vendo, escada reto? Sim Câmbio Ali embaixo tem um bicho Toma cuidado, câmbio Tá bom, câmbio Vai com o Galas, câmbio Explora lá pra cima Que tá sempre Puta, o lugar que o Galas tava Era pra pular, né Câmbio Sim, câmbio Tá, volta então pro início E tenta achar outro caminho, câmbio Pega uma esquerdinha aí Aqui tá escuro, câmbio Vai lá na frente, Galas Calma aí que acabou A lanterna do Galas Tem só a minha agora, câmbio Não parece ter mesmo, câmbio Corre, câmbio Tamo fora, câmbio Não É, tem um bicho muito rápido lá dentro, mano Câmbio Senhor, eu gostaria de poder exercer A função de guia nesse momento Pode vir aqui, câmbio Tô indo então, câmbio Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte Peraí, peraí, peraí Leve a minha lanterna E pede pra eu trazer Carregada Boa Gênio, tá Valeu É, eu comprei uma pá Que tá em promoção, câmbio Comprou o quê, câmbio? Uma pá pra eu me defender, câmbio É Eu tô Não venho ainda Porque eu tô Eu tô levando Eu tô levando a lanterna do Do Galaxy, câmbio Pra carregar, câmbio Pra devolver pra ele Câmbio, carregada, câmbio É, tinha acabado a minha bateria Câmbio, voltei Câmbio Espera aí Pra carregar Aqui, ó Parece que você leva pra ele Aqui, ó Tio, tio Alan, câmbio A lanterna do Galaxy Você tem que levar pra ele Você não entendeu O que eu falei, não Câmbio, tô indo Câmbio Tá aqui no chão Aqui, câmbio Tá, eu vou sem Até chegar lá, tá Eu vou sem negócio Até chegar lá Tá bom Agora, como é que eu faço aqui Onde é que eu olho Como é que eu abro Como é que abre a porta Como é que Monitorando o CAP Como é que eu mudo Ah, aqui Achei Entrei, câmbio Certo, câmbio Cara, tem que ver Onde tava No andar de baixo Eu vi que tinha item Câmbio Mas eu não sei Cadê o monstro, câmbio É, eu não vejo nada No momento, câmbio Os itens são os quadradinhos verdes Tá, câmbio Sem problema, câmbio Tá com vazamento na área Tá falando ali Tinha um item na nossa frente Você não falou nada, câmbio Tinha mesmo, câmbio Tinha, câmbio Então não é O bicho tá indo O bicho tá indo aí Ele tá subindo a escada Alan, você vai morrer, câmbio Acho que o Alan morreu Acho que o Alan morreu, câmbio Alan morreu, confirmado Morte, confirmado O Alan morreu, câmbio Galaxi, a gente precisa de 248, câmbio A gente tem 185, câmbio Volta O que você tem Pra gente ver quanto que a gente vai ter Pra gente ver quanto que a gente vai precisar Tá, tô voltando Desliga o rádio, câmbio No caso, o seu rádio Não sei se você já desligou Daí nesse caso Você não vai estar me ouvindo, né Então não adianta mais Ela estar falando também Eu espero que você consiga Chegar até a nave Se não, acabou Câmbio Todo errado Ele morreu Ainda bem, né Chefe chato do caralho É... Vamos ver quanto que tem 242 242 A gente precisa de 248, cara Vamos junto lá Carrega tudo, carrega tudo aqui Carrego, carrego Ô, peraí, peraí, peraí Ah, esse é o último dia, né Tem que ser agora A gente não tem escolha A gente tem que ir lá Bora Foda que tá de noite Vai ficar zoado Mas eu confio Eu confio em nós Eu confio em mim Quando eu entrar Ligo o rádio Por precaução Câmbio Por que eu falei câmbio? Nem tá... Tá ligado já, câmbio Aqui também, câmbio É... Caralho Eu acho que pelo... Eu acho que a gente pode ir pra esquerda aqui, né Porque o bicho tá aí Tá, então vamos pra esquerda Cacau Vai que tem um itenzinho Aqui, ó Dá pra subir aqui Acho que tem um item Achei um item Como que eu vejo quanto é? Tá, então Ele é... Dropa no chopper É isso, é isso Vamos, vamos, vamos É só a gente voltar Para de lootear Volta, câmbio É isso aí É só chegar lá Ficou os itens dele lá, né Ah, cara O bicho levou o corpo dele lá pra puta que pariu Viu? No pontinho do radar Não, mas os itens ficaram no chão A lanterna e o octok dele Ah, cara Mas não vale a pena o risco Vale Olha, ele até ligou o negócio aí, ó Vai Vamos embora Alan... Alan Zoca Pode... Você pode me ouvir? Alan Ferreira Alan Ferreira Qual o seu nome? Alan Ferreira Qual o seu nome? Ele piscou Ele piscou? Bruno, gente boa Obrigado pelo Prime, Bruno Gente boa Não entendi Cara, não fui eu que mandei a nave embora, não, tá? Ué? Ela foi embora por causa do horário Do tempo? Dois meia meia Dois meia meia Dá pra ir, né? Vambora? Vai, vai Dá pra caramba Dá pra caramba Calma aí Nossa, ainda bem, hein? Nossa, cara Achei que ia dar ruim É... E a pá Não é pra bater no monstro, tá? Tem uns quadrados amarelos no radar É ele que... Que secava E cá, Vi, eu achei você horrível como guia, tá? Tá triste agora, o que você fez? Por mim que ele se demita, velho Porque, me desculpa, né? Não dá pra trabalhar com uma pessoa assim na equipe Eu vou fazer uma música sobre isso, cara Não, por favor Ele ficou muito triste Ele tá muito triste Olha como ele chora Sai, sai Sai, para com isso Não gostei muito dele, não Não vem todo mundo aqui Que o bicho é ruim Você já apertou o bagulho? Já achei negócio de música Já apertaram o bagulho? Não, não apertamos Ah, bom Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Tá não, tá não, vai lá, vai lá Ah, tem barulho Você quer que eu morra? Não, cara Mas ele não tá Então por que vai você então, caralho Eu apertei sem querer Volta lá, volta lá Meu Deus Meu Deus Meu cu Eu vou esperar Cara, vai Ele não vai Ele só vai se tem um monte de gente na frente Cara, se ele vir eu vou ficar muito puto contigo Puta que pariu, viu? É, ele tava vindo Ele já vim bravo, ele já vim bravo, ele já vim bravo agora Foi tudo? Foi só a cabecinha Cara, já levou tudo, eu apisquei e já levou tudo Cara, levou mesmo Aí, dois meia meia, nice Boa Vambora, vambora, acabou Vamos pro próximo, vamos pro próximo Não acredito que a gente passou do dois meia meia Quatro, oito É, mano, é Eu quero uma pá de novo pra mim, tá? Tem alguns arruelas com a lanterna ligada aí, gastando luz e prejudicando a natureza Eu perdi minha lanterna porque você tem que salvar meus itens Ou os seus itens estão no estômago do bicho que te comeu Cara, ele era bom, como ele deixou pesquisar? É, pesquisa o bicho, o que a gente tem contra ele Parece o Slender, né, mano? Um bicho esquisito Rota Richard Oh, my God 399, fodeu O chefe não vai falar com nós, não? Tem arma, não? Uma pistola, uma... Não tem arma, não? Uma pistola, uma doze, uma... Tem, tem, tem Uma bazuca Tem que comprar Deve ser caro, né? É, mas é mais barato que o Jetpack Esse cara aí, ele... A gente pode ficar olhando muito pra ele A gente tem que ficar de olho nele, mas não ficar encarando, tá ligado? Pelo que tá escrito Mas não dá nem pra encarar ele, cara Porque ele só pega e a gente come Ele é tipo... Ó, tô indo pro voo Vou comprar lanterna Negócio pra mim Uma pá pra eu cavar Pra pegar item na terra, tá? Tá bom Então, com essas três palavras aí Faz uma rima Ele não consegue falar Quando ele tá no computador Ele fica muito focado Ah, verdade Tudo que ele consegue é jogar Fortnite Gastar dinheiro em skin Ó, tá vendo esse barulho? Patroa, gente boa Olha, o Bruno e a patroa A gente riu Muito obrigado Meu Deus, mas é muito Não dá pra enxergar nada A gente já chegou? Ou a gente tá na nuvem, no céu? Não, eu não sei Quem vai pisar aí no chão pra gente ver? A gente chegou? Mano, isso aqui é um show das aranhas Aqui em Floripa, mano Caralho, velho Fudeu Eu não tô me sentindo seguro, gente Calma aí que eu guio vocês A lanterna deixou ainda pior Eu vou guiar vocês pela TV Tchau Ah, nem fudendo Eu não tenho, né? Eu preciso chegar meus itens que eu comprei Cadê? Não cai na cabeça? Tá bom Cadê? Não chegou ainda, cara Quando você ouve a música feliz Ouvi Cadê? Você viu que eu fiz a dancinha? Sim, claro Tá certo Alô, Galagô Câmbio A gente tá pegando os itens Comprados Câmbio Ah, é o que eu passei Você guia a gente, Câmbio É, Galagô Você consegue ver algum quadrado amarelo no mapa, Câmbio Pra trocar, Câmbio Sim Me guia até ele, Câmbio Ah, calma aí Deixa eu trocar Tá, vai Reto Reto aqui, Câmbio Tô indo Esquerda, esquerda Esquerda Reto Mais pra esquerda Reto 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 Ah, tá Então esquece Não é isso não Então volta Fodeu Alan Câmbio Tá tudo bem Ele tá bem Ele tá bem Mano Eu não sei Ele já teria respondido Câmbio Alan Câmbio Galax Confere pra mim Se o pontinho do Alan Tá se mexendo Câmbio Confirma pra mim Ah, bom Alan, onde é que você tá? Eu tô Eu não sei, Câmbio Tô no meio da névoa Eu vou guiar o Câmbio E entrar pro navio aqui Tem o cu? Câmbio Me guia até Até o navio Câmbio Nem fudendo Câmbio Ali tem a beia Não tô vendo nada Câmbio Eu vi Câmbio Não precisa mais Eu já vi Não precisa mais de você Câmbio Gente, eu ouvi Bicho selvagem Câmbio Pô, tem uma pró-flashlight Abre a porta, porra Abre, caralho Porra Calma, cara Tá em choque, mano Não quer comprar essa pró-flashlight pra ver se ela ilumina não? Ela deve iluminar melhor, né? Cara, como é que a gente... A gente não consegue nem chegar no lugar, cara Cara, não sabia que era tão foggy A gente precisa de 400 reais, mano A gente tem que achar a entrada do lugar Lugar, você não consegue me guiar pra entrada do lugar, não? Eu vou tentar Vamos, Cap Vai escaneando tudo que vê aí Vai escaneando Não, não tem como escanear Tem que me guiar pro lugar Não, mas quando você escaneia, mostra a entrada do principal Tô com o rato desligado, Câmbio Pera, você tá com o rato desligado, Câmbio? Não, tô ligado, Câmbio Ah Que? Eu posso ir reto? Pô, eu acho que sim Alan? Não, é uma parede Volta, cara Cara, é uma parede Era um buraco, cara Eu caí, porra Era um penhasco, Câmbio É que não dá pra diferenciar o tempo, cara O gol, Cap O gol Alan Pode pular, não? Alan 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 O que que você tem? Você tá o quê? Alan 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 Câmbio Alan Galaxi As últimas palavras As últimas palavras do nosso amigo Foram Galaxi Você é o pior guia do mundo Câmbio Eu acho que ele morreu, cara Ele caiu num penhasco Ele morreu, ele morreu E começou a pedir socorro, cara Não tem nem como recuperar o corpo, tá ligado? Cara, eu vou saber como é que não dá pra ver nada Se você não vê nada, imagina eu aqui Então Cara, eu vou deixar minha lanterna Eu vou deixar minha lanterna Eu vou deixar meu rádio E eu volto, tá? Ou talvez não Não Porque eu não quero perder mais um item, entendeu? Ó Faz assim Coloca um timer de 5 minutos Em 5 minutos Eu vou entrar em... Não, eu vou botar... Ó Em... Por que que eu tô usando rádio? Por que que eu tô usando rádio? Em 5 minutos Em 5 minutos Eu vou botar um timer de 5 minutos Sim, 5 minutos Eu não te ligar de volta Eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade Eu vou deixar o zito e vou embora Tchau E eu vou voltar Tá Tá, tchau Provavelmente se eu ir pra... A gente não foi pra esse lado A gente foi pra todos os lados Menos esse lado Então se eu ir pra esse lado aqui Provavelmente eu... Eu tô dentro da água Galaxy! 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 Ah Socorro! Galaxy! Galaxy! Ah Fudeu Galaxy! Pudeu Socorro Galaxy! Galaxy! Pudeu Gogo Boa decisão. Boa decisão. Cara, aqui buga muito, às vezes funciona, às vezes não. Alô? Bom, exatamente. Oh... O... Não era removidiça, era um penhasco, cara. Era um penhasco, irmão. Você podia falar, oh, tem um risco no mapa, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas não tem risco nenhum. Esse item é meu, cara. Eu deixei aqui. Desculpa, desculpa. Ah, cara, pelo amor de Deus. Me perdoa, mano. Me perdoa. Igor Dias vai ver uns 100 bits. Boa, mano. Obrigado por deixar aqui, viu? Os bitsinho. Cara, é impossível esse... Ah, tá melhor. Dá pra ver. Dá pra enxergar. Dá pra enxergar. A gente só perdeu um dia, só. Estamos tranquilos. Bom, eu pedi mais um rádio e uma... E uma... E uma lanterna, né? Porque... Acontece, né? Quando você tem um guia incompetente é esse tipo de coisa. Nossa, cara, o seu afogamento foi muito bom, mano. Eu só fiquei vendo você. Galaxialum! Galaxialum! Cara, esse jogo é maravilhoso. O VoIP dele é um dos melhores que eu já vi. Sim, é muito bom, mano. É bom mesmo. Chegou, chegou, chegou. Galaxialum, vem junto. Ah, eu posso ser o guia ou a gente vai junto? Ah, acho que agora tem uma visibilidade melhorada, né? Não? Talvez? Cara, não. Agora dá pra ver, agora dá pra ver. Deixa, calma aí. Dá uma andada por aí só pra ver se tem algo pra cavar. Dá uma andada aí pelo mapa aí. Tá bom. Calma aí. Eu vou ficar de olho em vocês. Calma aí. Dá uma andada aí pelo mapa que eu vou ficar de olho se tem algum lugar pra cavar aí. Tô andando. O Galaxi deu pelo impacto de Chaves, eu acho. Tá, tá. Ó, cuida sem penhasco. Sem penhasco. Ó, era um guia assim que a gente precisava da outra vez. É foda, né, cara? É, não tô vendo nada. Tem penhasco. Opa! Não pode dar o penhasco, não. E aí, tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo nada, não. Eu vejo um negócio. O que é que você tá vendo? Não sei, parece uma máquina. Um tipo de refrigerante, sabe? Aham, aham. Ah não, é uma porta mesmo. Achei uma porta. Poxa, pra mim não tem nada. É uma porta de saída. Ah, pra mim não. Saída de incêndio, mas eu consigo entrar pela saída? Eu entrei, eu tô dentro. Na sua esquerda tem um item. Aqui? Não, desce a escada. Eu acho na sua frente e na esquerda. Aí, aí. Aqui, achei. Eu vou botar fora. Coloquei o item pra fora. Coloquei o item pra fora. Coloquei o item pra fora aqui. Eu vou entrar de novo. Entra, 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 entra. Tô aqui. O Galaxy tá aí, não? O que que houve? Ele tá. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá indo aí, eu acho. Mas tá andando aqui. Fala pra... Fala pra ele que eu deixei... Ó, tem um item aí na tua direita, Cap. Sua direita, direita. Isso é a esquerda. É a direita, tá? Calma, querido. Fica tranquilo. Você tá emocionado. Cara, você tá indo aí, tem lá atrás de você. Cara, eu sei que você me ama. Não precisa ficar tão preocupado assim. Eu tô... Tá bom. Aí, aí. Eu vi, eu vou pegar, mas eu acho que eu não consigo falar quando eu pego o negócio na mão. Ó, o Galaxy tá entrando pela frente, eu acho, tá? Tá, eu vou até ele. É, eu achei a principal. Se eu não escorregando, eu penso agora. Não escorregando, eu tô de olho aqui. O Galaxy tá vendo a saída de incêndio? Tô, é embaixo. É, eu tô aqui, ó. Tem dois itens aqui, já. É, eu vou entrar pela principal. Alan, pra aquele lado que eu vou, pra pegar mais itens. Cara, não tô vendo nada aí. É onde o Galaxy, você tá perto do Galaxy, viu, Cap? Se você voltar... Mas não apareceu. Acho que aqui tem item, não tem não? Não, o Galaxy pegou um item. Ó, cara. Cara, se tem um monstro na sua frente, acho que é a gosma. Tá meio lento. A tua frente é... Aí, meu... É, meu gosma, meu gosma. Tá, tá meio lentão. Então tá safe. Aí, onde você tá indo? Reparei que tu pega a direita. Aí, direita, tem um item lá no fundo. Aí, no fundo da sala, tem um item. Se eu tô capa, eu não vejo nada. A gosma tá indo à sua esquerda, hein, Cap? Na sua esquerda, pra eu tomar gosma. Tô vendo uma gosmona. Ah, eu cheguei na entrada principal. Isso, isso, isso. Galagou. Opa, galagou. Galagou. Não tem mais nada, tá? Aí, não tem mais nada. O único caminho agora é pela gosma, Câmbio. Eu vou levar o galagou até a sa... A gosma tá passando aos pouquinhos pela porta. Galagou, me segue. Porta de saída aqui, galagou. Deixei dois itens aqui. Tá. Eles conseguem trazer tudo, Câmbio? A gente vai levar os dois itens que a gente achou, e daí a gente volta. Eu acho melhor, né? Tá bom. É entrar pela frente, eu acho. Ou não? Não sei. Porque... Eles vão ter que atravessar a gosma, eu acho. É, não vai ter jeito. A gosma vai ter. Mano, eu tava falando que tem 14 objetos aqui valendo 1.300 ainda, mano. Parece bom. É... Pra... Aí, reto onde cê está? Cap, sua esquerda. Pra sua esquerda, Cap. Aí, aí. Reto aí a nave, tá? Tá nessa direção. Onde cê tá, Cap? Ah, tá carregando o item, não consegue falar, né? Exatamente. Pra sua direita, nave. Da sua direita. Aí, aí. Reto, 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 reto. Falta que já chegou, tá? Esse jogo é muito bom, né, chat? Isa Albertini. Obrigado pelos 16 meses. Muito obrigado. Geo... 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 Geo Geraldi. Obrigado pelos 3 meses. Obrigado. Geo... 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 Oh, fuck. Oh, no. Oh, Oh no. É pra... É reto, pra direita. Pra cima. Aí, reto, reto aí. Reto aí. Isso. Vai reto. Vai reto aí. Na sua direita. Irmão, eu quase caí do penhasco. Porra, mano. Eu fui desviado das abelhas ali e quase caí do penhasco. Eu não consigo subir, não. Pula e dropa, pula e dropa, pula e dropa. Por que você tá rindo? Você é estagiário, né, Cap? Tudo respeito, é claro. Você quer, vai, nós três juntos ou foda-se? Vamos nós três? Vamos nós três? Vamos ficar alguém olhando. Vamos nós três. Pra que lado vocês estão indo? Não é pra ir, pô. Pra direita, pra direita. Pra direita, pô. Desculpa, eu não conheço o caminho. Pior que agora tá ficando de noite, né? Ótimo. Ah, meu Deus do céu. Cara, tão cinco da tarde já, tá? A gente não vai poder demorar muito, não. Ah, vai até as nove, né? Dez. É, é meia-noite e a nave vai embora. Meia-noite e a nave vai embora. Porra, mas lá dentro a gente não vê o horário. É, então. Tá, vamo lá. É, fora que não tem o que fazer na gosma, mano. Que gosmão! What the fuck? Deve dar uma vez, vai invadir aqui agora. É, mas a gente tem que passar por ela, mano. Não tem... Mano, essa é gosma... Nossa, ela é muito grande! Ela acumulou. Mano, alguém tem que ser a isca. Alguém tem que ser a isca. Ela vai vir pra cá? Ela não tem saída. Ela não tem saída. Calma. Tu sai por trás de mim. Ah, ela consegue passar, viu? Eu saí. Vocês conseguiram luar ela? Pode passar, pode passar. Vai, vai. Passa lá. Vai. Vai. Agora ela vai atrás de você. Passei, passei. Tô aqui dentro. Ela tá indo atrás de você agora. Aí, pô, olha. Trás de mim, trás de mim. Ah, tem muita neblina aqui dentro. Não enxergo. Tô quase caindo. Galaxy, isso é perigoso, tá? O que você fez ali não se faz, não. Eu tô ouvindo o bicho correndo. Galaxy, e se a gente sair pela saída de emergência? E voltar pela principal? É, agrar ela até aqui. Ela tá vindo. Vamos agrar ela até aqui embaixo. A gente tá agrando a gosma até a saída de emergência. A gente vai sair pela saída de emergência e entrar pela principal. Ah, gente, não tem muito tempo, mano. Eu peguei um item aqui de 18 reais só. Vai indo, vai indo. Aqui já tá bom. Ela não vai mais pra frente, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tá agrando a gosma mesmo? Não tô ouvindo barulho gosmático. A gente agrou uma, né? Agora se tem outra, daí eu não sei. A gente tá indo pra entrada principal agora. Câmbio. Galagô, acho que é mais rápido de vir por aqui, ó. Tem outra gosma, tem outra gosma aqui em cima. Eu acho que... Temos um problema. Aqui realmente... Não quis ouvir o cara, desculpa. Não tô com medo. Devia ter me ouvido, Galagô. Oi, Alan. Tudo bom? Vem pra esse lado aqui, ó, não? Porra, me espera então, Câmbio. Tô preso pela gos... Tô preso pela gosma, Câmbio. Como é que eu vou... Como é que eu vou sair daqui agora? Eu fui pro outro lado, cara. Eu tô preso com a Lua. E tá chegando a irmã dela, Câmbio. A irmã dela, cara. De quem, Câmbio? Eu vou cair! Alan, bicho gigante. Câmbio. Caveirinha na tela. Alan, Câmbio. Só pra eu ouvir. Ele correndo. Ele correndo. Mano. What the... Eu acho que pra ele não tá bugado. O game não sempre é o mais preguiçoso. Myron Neymer brigava os três meses, mano. Cara, complicado esse negócio aí, viu? Mano, é melhor a gente ir pra outro planeta. Esse daqui tá muito perigo, velho. Pior que a gente só tem um dia. Acabou. Não, real. Acabou. Pois é. A gente tem só 133 contos. Será que tá ensolarado? Se tiver um dia ensolarado, a gente consegue ir lá rapidão. Ah, eu voltei pro primeiro, que lá a gente tem mais chance, eu acho. Tá. Cara, a gente só tem 130. A gente precisa de... 300. É possível, é possível. Deve ter pelo menos milão lá nesse planeta, mano. Eu acredito. Vamos acreditar. Eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender. Tem, mas o Scano mostra onde tá os itens. Só fala o valor. Ó, tem 11 objetos no valor de 600 reais. É possível, é possível. 600 reais, é dinheiro? É dinheiro. Só que eu não tenho mais... Eu não tenho mais meu walkie-talkie, tá ligado? Nem minha... Eu também não tenho nada, mas eu tenho força de vontade, dedicação, garra. Vamos. Então vamos. Gente. Não preciso deles. Opa, opa. Cadê vocês? Eu tô aqui, atrás de você. Ah. Cadê o véio? Ah, tá ali, ó. O véio da van tá lá. Tá vindo, tá vindo. Eu não tenho nada. Eu só tava vendo se eu vi um amarelinho pra cavar. Vou pra esquerda. Vou pra direita. Vai reto. Cara, aparentemente a pá não existe, tá? É falso. Esquerda não tem nada aqui nesse andar. Vou pra cima. Porra nenhuma. Esquerda da entrada não tem nada, tá? Eu peguei já um item. Eu peguei já um item. Esquerda da entrada não tem nada. Oh, passaram por um parafuso dez vezes aqui. O cego. Quem que é? É o cara que tem os olhos cansados, né? O mais velho. Tá com medinho do escuro? Mano, eu não tô enxergando. Se abaixa, cara. Não tô enxergando nada. Passa agachado. Mas não... Vou passar pra onde? Eu não enxergando. Eu já tô indo. Não tem que sair daqui, cara. O importante é sentir. Não sinto nada. Não sinto minhas pernas. Tô há muito tempo agachado. Cadê você? Alan? Ah, eu desci aqui. Sei lá, mano. Pô, sem lanterna, fodeu. Cara, eu não sei voltar. Sem lanterna... Eu tive que ficar lanterna, mano. A gente tinha dinheiro. Nossa, aqui embaixo tá pura névoa, cara. Eu sei, eu sei. Calma, saí da névoa. Saí da névoa. Achei uma porta aqui. Você continuou na névoa? Aham, achei. Tem uma saída aqui. Alô? Eu desci, eu desci aqui. Tá, achei. Não tem nada, mano. Eu abri a chave pra nada. Pô, foi uma merda vim pra cá, tá? Achei o exclusivo. É então, mas vai fazer o circuito. Ah, você tá atrapalhando o meu trabalho, mano. Qual que é o seu trabalho, mano? Fingi que eu tô trabalhando. Daí eu fico apertando o botão pra um lado e pro outro. Ah, depois me pergunta porque não foi promovido igual eu, né mano? Cara, você foi promovido porque você é amigo do chefe. Vamos ser sinceros. Tá bom. Eu admito que eu sou mesmo, tá? Mas não foi por isso. Então foi puro favorecimento aí de amizades aí. Não, não, não. Não foi isso não, mano. É que eu trabalho bem, tá ligado? Trabalha bem. Trabalha bem em lamber a bola dos outros. Isso sim. Como é que você está? Ai, ai. Nem te conto. É, eu já sabe que a gente não vai conseguir, né? Bater a meta da empresa, né? Ah, por isso que eu tô procurando emprego, cara. Fala. Oi. Como é que você passou se a porta tá fechada? Ué, sei lá. Você desceu? Você subiu? Você subiu ou você desceu? Eu não sei, eu não sei, eu tô correndo. Alan! Alan, tá aqui? Não, eu peguei mais uma criatura. Eu tô andando, Cap. Tá. Alan, tem uma... Tem uma aranha! Eu tô preso na teia! Vai, caralho! Alan! Eu tô preso. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, eu vou lá. Eu vou lá. Não leve esse aqui. Não leve esse aqui. Você tem rádio? Você tem rádio? Tenho. Eu vou comprar um rádio e já entre em contato com você. Câmbio. Agonia do caralho. Eu odeio aranha. Vai tomar no... O bicho asqueroso do caralho. Cap? Ah... Espero que eles conseguem o dinheiro, pelo menos. Marcos da história. Webo sete meses, Marcos. Acho que ele já viu como eu morri. Se ele não dançar, eu vou ficar triste. Deu-se. Câmbio. Ah. É, eu vou te guiar. Fica esperto. Sobe esse cara que... Aí na tua frente tem um item. Aí mesmo. Reto, reto. Tem um item na sua direita. Aí. Em algum lugar. Na sua... Por que esse jogo é tão engraçado? Não, aqui não tem. É só o servidor. É só o servidor aqui. Espera. Apareceu alguma opção. Não tem algo. Aí. Boa. Boa. Ah, vai reto. Ah, vai reto. Fica uma porta aí. Reto, 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 até o fim esquerdo. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Na sua esquerda tem um item. Aí esquerda, esquerda, aí reto, no fim aí tem um item. Aí... Já vi, já vi. É pra pular aqui. Mas eu tô cheio já. Hum, aí é foda. Quer voltar? Mas ainda vai faltar, eu acho, hein? Pô, mas qualquer coisa é só ir reto aí e pular que tem um item. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí que eu vou pegar depois. Tenta pegar o de pular. Você tem lanterna? Vai, Brasil. Não, não. Galaxy, calma. Galaxy, calma. Calma, tô com problema. Galaxy, calma. Galaxy. Galaxy, calma. Calma, calma. Calma. Ai, que faz um por... Ai. Ah, não tô vendo mais nada, tá? Pelo menos não nos arredores, mano. Cuidado nessa direção que tem aranha, tá? Eu acho. É, tem teia. Não, não vai pra aí, não. Tem aranha, não. Então, não tem que vazar, então. Tem mais como, não tem mais caminho. Na esquerda não tem nada. Então, trago os itens, então. Atrás desses itens. Aí não tem nada, aí não tem nada. Tenta descer, tenta descer. Dá, dá pra descer? Ah, então volta. Eu vou aí pegar os itens. O quê? Corre. Acabou, hein? Alô? Putz. Mano, eu só ouço o cap aqui. Eu só ouço você. Mano, o seu nome é ovo? Alô? Eu já falei pra ele apertar, ele não aperta. Ah, tem que apertar mesmo? Ah, mano, você tá brincando que você tá jogando... Porra, mas você tá parecendo o ícone, cara. Agora que eu descobri que eu tinha que apertar. Meu amigo. Como é que eu ia saber que eu tinha que apertar? Eu ainda falei a última vez. Ah, mano, eu não sabia, cara. Bom, GG, né, Alô? 10 e meia? É, pra hoje tá bom, mas eu jogaria muito mais isso aqui. Eu jogaria mais também, tranquilamente. É bom, é bom. Uma boa surpresa. Tchau, tchau.